Música Desde o advento da internet, nunca o varejo mudou tanto e ainda vai mudar muito. Então, as empresas tem que estar cada vez mais preparadas para atender um consumidor muito bem informado. Um consumidor que não precisa de loja física para comprar, porque ele tem a loja virtual no bolso dele. Um consumidor que, antenado, ele interage com a empresa nos diversos canais e de diversas maneiras. Esse é o maior desafio das empresas. Empresas que já estão preparadas para atender esse consumidor que te acessa, que acessa o varejista, nos diversos canais, com serviço bom, com atendimento bom, ou seja, no ponto físico, no virtual, são as empresas que vão se destacar no futuro ou que já estão se destacando. Eu acho que esse é o mote que o consumidor hoje tem muito mais acesso à sua empresa por diversos canais, redes sociais, etc. As empresas precisam estar preparadas para isso. O principal pilar da livraria, como qualquer empresa, são as pessoas. A gente não consegue trabalhar sem elas e são elas que dão a alma para o seu negócio. Então, a gente mexe muito no ativo que são as pessoas. Então, é muito treinamento, é muito processo, é muito foco na gente. Então, sem pessoas a gente não consegue fazer nada. E o ponto de venda físico, que é estar numa livraria, como você mencionou, depende muito mais das pessoas, porque o ambiente, o ambiente, qualquer arquiteto, bom arquiteto, isso todas as empresas têm acesso, consegue construir. Mas o ambiente só se torna vivo com as pessoas, então a gente tem que cuidar das pessoas. E a gente tem que cuidar das pessoas, então a gente tem que cuidar das pessoas.